O Coração Associa Acelerou na hora, comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece, essa noite merece E em cima da hora desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita, coração aí Depois de um mês